De janeiro a junho de 2022, o Disque 100 registrou mais de 35 mil denúncias de violações de direitos humanos contra idosos. Essa é a terceira maior causa das acusações do canal. A informação foi divulgada pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos durante o Junho Violeta, mês de conscientização da violência contra os idosos. Segundo o levantamento, 87% das denúncias são de violações cometidas na própria casa onde o idoso reside. Já em relação aos agressores, os filhos são suspeitos em mais de 16 mil registros de violência, seguidos por vizinhos e netos. O geriatra e professor do Instituto de Geriatria da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, PUC-RS, Newton Terra, destaca os principais tipos de violência contra os idosos. Além da física, nós temos a violência psicológica, temos a violência econômica ou patrimonial, temos também a violência sexual, temos a negligência, o abandono e a violência institucional e a violência estrutural. O geriatra explica que a violência institucional é cometida por funcionários públicos que tratam os idosos com agressividade, rispidez e hostilidade. Já a violência estrutural é a precariedade das políticas públicas, especialmente no sentido da prevenção da violência contra o idoso. Levando em conta que a maioria dos casos de violência contra os idosos é cometida por familiares próximos, O doutor Newton Terra recomenda que a família invista em afeto e educação. Uma pessoa que recebeu afeto, que foi bem tratada, bem educada, dificilmente teria uma manifestação de violência mais tarde. E o resto passa pela educação, saber que o pai e a mãe vão envelhecer e que durante a velhice eles vão apresentar modificações morfológicas e fisiológicas, não é? E que aquilo faz parte do envelhecimento. O idoso tem peculiaridades próprias e precisa ser respeitado. Essas pessoas precisam de dignidade nos últimos anos das suas vidas. Qualquer pessoa que testemunhar algum tipo de violência contra os idosos pode fazer uma denúncia anônima pelo Disque Direitos Humanos, o Disque 100. A central recebe ligações diariamente, 24 horas por dia, inclusive nos finais de semana e feriados. A discagem direta pode ser feita de qualquer lugar do Brasil e é gratuita. Também é possível denunciar pelo WhatsApp DDD 619-9656-5008. Repetindo, DDD 619-9656-5008 ou pelo aplicativo Direitos Humanos Brasil. Reportagem Paloma Custódio.